E aí eu percebi o quê? Que a minha crítica, de uma maneira geral, para todos esses filósofos que eu sintei, é através do principialismo. Então, mesmo o consequencialismo, ou o deontologismo, em comum, por serem principialistas, por possuir uma fundamentação puramente racional, abstrata, que pretende ter um princípio imparcial, peca em dar conta de algumas coisas que eu quero resolver para falar de uma estrutura, uma estrutura mesmo, espacial, do lugar onde esses animais vão estar, para falar de saúde coletiva, para falar de tarefa do Estado, para falar de engajamento à população. E aí eu percebi que o quê? Que o problema era que eu não quero falar de pessoalidade, da relação da ética animal, só de um dever nosso para com eles. Eu não quero só fazer uma análise do que nós precisamos para cuidá-los. Eu preciso, então, entender que a ética é uma relação. E com isso eu preciso extrapolar a ideia de uma ética do que é certo fazer. Eu preciso entender, então, que a ética, ela é um relacionamento, um relacionamento, então, interespécie, e que nesse relacionamento interespécie existe uma certa complexidade que muitas vezes a gente não vai resolver através de princípios abstratos. Não vamos jogar fora a ideia de justiça, não vamos jogar fora a ideia de ter uma preocupação com o coletivo, não é isso. Mas é junto disso conseguir encaixar um olhar que dá conta de pensar a uma relação de fato interespécie, livre de hierarquia, livre de dominações. Então, algumas filósofas ecofeministas me ajudaram nisso. Quem são ecofeministas? São as filósofas que entendem que a mesma dominação que existem entre os gêneros também existe entre a relação dos humanos com a natureza e também da relação dos humanos com os animais. Não são todas ecofeministas que são também animalistas. Algumas ficam presas só à lógica da natureza e gênero. Mas, nesse caso, eu utilizei eticistas do cuidado que fazem essa análise junto de ecofeministas que pensam em uma justiça social que encara problemas de gênero, de raça, de espécie e de classe para a gente conseguir fazer políticas públicas e dar conta de uma justiça social que seja mais cuidadosa com os indivíduos, que perceba contextos específicos. Com isso, a gente fala de uma pessoalidade que não é uma pessoalidade que é justificada. Olha o medo que a gente tem quando a gente estuda lá a Kant, o utilitarismo, quando a gente dá aula, né, o sino, de ética, que a gente diz para os alunos, olha, cuidado, um elemento importante é a imparcialidade. Não vamos ser arbitrários. E aí, quando a gente chega na ética do cuidado, geralmente, o que os nossos alunos falam? Nossa, mas agora, então, a gente jogou fora a imparcialidade e a gente ficou com a particularidade? A gente ficou, então, com a arbitrariedade? E não, a gente não jogou fora a construção que a gente fez, né, na ética moderna e tudo mais. Nós não jogamos fora a imparcialidade para ficar no lugar arbitrariedade. A gente vai colocar no lugar singularidade. Então, as eticistas do cuidado trabalham a diferença de uma pessoalidade singular e não particular, né? Uma singularidade de um contexto social é um indivíduo que está dentro de um contexto coletivo. Então, não é individualizante, não é individualista, né? Mas consegue perceber a complexidade dos indivíduos dentro de uma relação. E isso eu achei muito interessante. Então, a partir daí, eu encerrei o meu capítulo de análise de teorias éticas e pensei, a fundamentação ética que eu quero é de uma ética das relações. Uma ética que pense a ética de uma maneira mais complexa, que pense, então, como desenvolver uma habilidade, né? Como desenvolver, então, uma solidariedade interespécie. Então, por isso, não faz sentido para mim também pensar que os animais sendo pessoas, eles simplesmente vão... A gente vai falar de um... de uma lei anticrueldade, né? Não, a gente tem que falar também de um abolicionismo penal. A gente precisa entender que é insuficiente só dizer que os humanos não podem maltratar os animais. A gente tem que criar uma educação, um espaço político para que essa relação interespécie seja vivida, né? Que os humanos entendam que o papel não é só de responsabilidade e dever, usando aqui, então, a linguagem principialista, que pode ser, no caso de dever deontológica ou responsabilidade no papel utilitarista, mas que nós temos, então, uma solidariedade, né? Uma preocupação solidária. E aí me traz para o campo da política. E aí é onde agora eu vou encerrar, né? Mostrando para vocês os desafios, então, que a gente tem. Por que que eu quero falar de políticas públicas? Por que que eu acho que trazer a discussão de pessoalidade para políticas públicas é urgente? Primeiro porque a gente vai falar de saúde pública de uma maneira geral. E aí chamo depois vocês para assistirem o painel que a Bianca vai falar. É Bianca, né? Que é da saúde? Isso, isso mesmo. A Bianca vai falar disso depois, eu acho. Acho que é interessante a gente entender que falando disso, a gente precisa sempre falar de contextos também interdisciplinares. não somos nós filósofos que vamos dizer como que vai ser esse relacionamento interespécie. É vivendo, é no contexto, é junto de outros profissionais, né? É conversando com profissionais de outras áreas para entender melhor as demandas dos outros animais. Então, entender uma relação, a gente começa a perceber as coisas de uma maneira um pouco mais hierárquica, menos hierárquica, né? Menos dominatória. Entendendo, então, a necessidade de ambos da relação. Então, não é colocar, por exemplo, os interesses dos animais não humanos em primeiro lugar, ou dos animais humanos, ou de indivíduos X ou Y. É uma relação. Então, a gente precisa pensar como que ambos da relação precisam estar bem, né? Com isso, a gente abre uma discussão, então, mais genuína, né? Com menos tabu. Sem deixar de ser séria, porque, de novo, a gente não trocou a imparcialidade pura por a arbitrariedade. É uma parcialidade justificada através, né? De cuidado. É uma parcialidade que dá conta de uma justificação empática. Então, acho que chama até aqui um pouco do que a gente aprendeu com Aristóteles, né? De uma prudência, de uma habilidade desenvolvida, de entender que, né? Os desafios vão ser colocados e nós precisamos resolver de acordo com um contexto um pouco mais abrangente. Não tem uma resposta certa para tudo. Então, acho que é importante esse tipo de discussão para quando a gente, então, for pensar qual é a tarefa do Estado, é também olhar, né? Que quando a gente está falando de um Estado, de um sistema político, de um sistema jurídico, a gente está falando de um relacionamento interespécie. é mais complexo do que falar só de um relacionamento entre humanos. Então, se a gente vai falar de mobilidade pública, é uma mobilidade interespécie. A mobilidade não tem que ser boa só para os humanos. Tem que estar no centro das nossas discussões, também a mobilidade para outros animais, né? Então, sei lá, no caso aqui de Florianópolis, na minha cidade, a gente tem um problema muito sério de mobilidade com muitos animais silvestres silvestres que estão aqui no meio urbano, silvestres, entre aspas, que não tem essa diferenciação e que a gente não sabe o que fazer. Na minha casa, por exemplo, tem o tempo todo gambá, macaco e assim. A gente não sabe como nos relacionar com eles, né? Agora, nas eleições, agora municipal, a gente está fazendo bastante movimentação para entrar essa discussão, para pedir e cobrar dos vereadores, para dizer quais são as sugestões que tem, porque precisa ser pauta, pauta municipal. Pauta é do pessoal do legislativo, pauta do ambiente público, é estrutural. Como que nós nos relacionamos, né? Como que nós vamos cuidar desse espaço que não é só nosso. Então, pensar a ética de uma maneira relacional me dá um passo para pensar uma política que precisa ser pensada de uma maneira solidária e interespécie. Então, menos hierárquica e com menos dominação possível, pensando no cuidado de ambos que participam daquela relação. Então, acho que o desafio que a gente tem é pensar como, né, que a gente vai trabalhar junto dessa pessoalidade, a responsabilidade individual, né, que nós, adultos, autônomos, que já temos conhecimento, que temos oportunidade de escolha nós temos de ter a ética prática, né? Então, por exemplo, todos nós aqui que sabemos que animais agora são pessoas depois da palestra do professor Alcino, nós sabemos que nós temos consequências práticas em não comer animais, em não comprar coisas testadas em animais e coisas do tipo, né? E nós somos indivíduos que temos oportunidade de escolha. Mas a gente tem que cambiar, a gente tem que mesclar esse tipo de fala também com uma responsabilidade estrutural, porque ao mesmo tempo tem pessoas que não têm escolhas, né? Tem pessoas que não têm soberania alimentar, tem pessoas que de fato não podem escolher. Então, eu acho que quando a gente traz essa discussão para a política e é por isso que eu preciso pensar de direitos positivos, a gente faz assim, essa relação também, não só entre as espécies, entre as pessoas, né, mas também entre indivíduo e Estado. A gente precisa entender que em alguns contextos a resposta vai ser individual, mas em outros a resposta tem de ser estrutural, né? A gente tem que trabalhar junto do Estado, da esfera política e aí não, sobretudo, não colocando também só dentro de uma esfera aqui política no sentido tradicional, né? Tradicional, na verdade, de senso comum, porque o tradicional do política para a gente é lá da Grécia, né? Do política feito em praça pública. Então, é esse tradicional que eu quero falar. O espaço político no sentido de prático, né? De comunicação, de diálogo, de ter, então, uma solidariedade, uma preocupação mesmo de todos para com todos. E aí, de todos para com todos significa de quem está fazendo o sistema, de quem tem escolhas, para com todos os animais sencientes, né? E entender que os animais sencientes fazem parte dessa relação. Nós não vamos simplesmente escolher por eles, mas quando a gente for pensá-los, a gente vai pensar como aqueles que têm aquelas características que o professor Alcino desenvolveu, né? Então, que têm escolhas, né? Que têm aspirações, que têm desejos, e não simplesmente escolher por eles, mas considerar o que é bom para eles. Acho que essa esfera do cuidado, né? Quando a gente ultrapassa a ideia de princípio abstrato nos traz. Eu acho que eu falei demais, olhei agora o relógio, fiquei desesperada, é isso, vamos, posso dar conta de continuar alguma coisa no debate. Diz aí, moderador. Não, foi ótimo, foi ótimo. As duas falas foram perfeitas. tem uma pergunta aqui do Birajara, que vai render também, mas, bom, eu vou fazer a dele primeiro, senão eu quero trazer algumas coisinhas ali para ti, para vocês responderem depois, são curiosidades. Vou ler a do Birajara aqui. Supondo que um cenário em que o homem fizesse o uso sustentável dos recursos naturais do planeta, em que os animais fossem criados livres e fossem abatidos sem crueldade ou com dor desmedida ou desnecessária, um cenário ideal em que o homem e a natureza estivessem em equilíbrio. Pergunto, será que existiria esse discurso, essa discussão? Acho que aqui está trazendo um aspecto de bem-estar, né? É, então, eu não sei, daí a gente teria que perguntar para os filósofos que estão vivendo, opa, gente, estou aqui? Está certo, está certo. Ah, tá, minha tela aqui ficou, mas acho que é o slide do, do, mudou. Eu acho que, assim, a gente precisa entender quando eu, quando a gente não, eu, quando eu trago a discussão para o cenário da política e para contextos singulares e pensar ética através das relações e aí me afasto de pensar um tipo de ética que está considerando, então, um cenário atemporal, é por isso, né? Eu acho que a gente só pode responder a coisas que nós temos no momento, né? Então, eu acho que, assim, no momento, nós, e aí, estou falando nós, muito quem está aqui assistindo, que eu acredito que todos nós somos autônomos no sentido de soberania alimentar, nós podemos escolher ir no mercado e as consequências que os nossos atos vão ter, enfim, são sabidos por nós, né? Todo mercado tem Wi-Fi e a gente tem smartphone para buscar ali no Google se aquela empresa, qual é a responsabilidade que ela tem, se tem coisa de origem animal ou não, enfim, o cálculo utilitarista hoje está na nossa mão muito mais fácil. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar sempre no que a gente tem agora, talvez não, talvez nesse cenário essa discussão não seja interessante, mas também não é interessante a gente discutir através de um cenário irreal, um cenário real que nós temos agora é que os animais não são considerados pessoas no sentido prático de que nós comemos, nós não, as pessoas comem, enfim, maltratam os animais e toda a responsabilidade que a gente tem nessa cadeia. Quando a gente pensa agora em estrutura pública, a gente não pensa na situação do bem-estar dos animais, a gente geralmente os vê como coisas, então, talvez não faça sentido esse tipo de discussão nesse cenário que tu pintaste mesmo, então, esse cenário pode ser a nossa utopia, nosso objetivo, então, a gente vai migrar. Começou a reforma no Alcino, acho. Professor Alcino, eu posso pedir para o senhor para compartilhar a apresentação, por favor? Ah, eu já parei, não? Eu estou no... É aí o barulho, Alcino? Começou de novo, mas espera aí. Mas tudo bem, pessoal, tudo bem. Sim, mas a hora que a Maria Alice falou, foi só ela que apareceu na tela, certo? Sim, aqui está aparecendo uma gravação para nós ainda. Ou fecha o PDT, alguma coisa assim? Espera aí. E Maria, aproveitar para fazer algumas provocações que eu acho que você já vai perceber quais são. Você falou sobre a questão do pragmatismo e, por consequência, políticas públicas, construir políticas públicas através de todos esses aspectos que você falou da teoria geral. tu não acha qual é a tua visão e agora de um modo prático mesmo em movimentos que fazem intersecções, movimentos sociais que fazem intersecção e colocam o veganismo como pauta. Então, tu vem com uma gama de muito conhecidos anticapitalistas e por aí a gente vai que colocam essa pauta como tu vê isso na prática. Eu acho que a prática... Por uma construção de políticas públicas. Sim, sim. Políticas públicas. Políticas... Eu acho que assim, o projeto, a construção que eu faço, apesar de eu fazer uma análise assim, né? Eu sou professora de ética, de filosofia política, tenho uma preocupação em fundamental nas correntes e tudo mais, fazer um aspecto assim, metaético até de construção a partir do que vai ser feito normativamente, eu acredito que o que a gente constrói normativamente é sempre um projeto ético-político. Eu tenho pensado muito sobre isso, no meu livro agora, o último capítulo, é uma discussão entre eu e Fábio Oliveira e Dani Rosendo sobre isso, sobre se a gente deve pensar, quando pensar a fundamentação ética, sempre pensar ela colada com a política. E é algo que eu tenho pensado, eu acho que não tem como a gente separar esses momentos, tá? Então, dado isso, o projeto sempre tem que ser interseccional, não só na prática. Quando a gente está falando de vulnerabilidade, quando eu falo lá no meu início do meu capítulo que as vulnerabilidades são muitas, que elas são singulares, é nesse sentido, para a gente entender que há uma interseccionalidade, né? É desde o início, não só na prática. Então, nesse sentido, o vegano, o veganismo tem que ser, o veganismo, na verdade, não é o vegano que torna-se anticapitalista, mas é o anticapitalismo que também é vegano ser construído assim, sabe? Não é a gente olhar, como eu disse, eu não acho que a gente faz, por exemplo, uma discussão de ética animal isolada. Para mim, eu faço uma discussão de filosofia política central e que os animais precisam ser pensados ali junto dos humanos, sabe? Então, para mim, parte do anticapitalismo, parte de uma teoria crítica, né? tem que incluir o veganismo e o veganismo precisa incluir os problemas estruturais, não dá para pensar uma coisa isolada da outra. É isso, Fernando? Satisfeito? Não, tem mais coisa. Tem um monte de coisa, tem que deixar para o Bonela. Agora, faz duas perguntas para o auxílio para eu descansar. Não, mas só para complementar ali, é justamente por essa questão de experiência de ordem do dia com relação à construção de políticas públicas para os animais, num enfoque bem pragmático, que é eu não vejo esses movimentos de intersecção avançarem. Eu vejo o contrário, eu vejo eles retrocederem o discurso. Ah, então eu entendi o que eu te vejo agora na prática. Por exemplo, a gente teve agora o que alguns ativistas consideraram um grande avanço, né? A lei lá que o nosso presidente assinou junto do cachorrinho o caramelo que é uma lei punitivista, anticrueldade que aumenta a pena de quem pratica danos aos animais. Por que que numa perspectiva anticapitalista isso não é um avanço, né? E nesse sentido a gente precisa pensar de uma maneira interseccional. Porque é muito mais complicado simplesmente punir o outro, né? A gente tem que pensar na estrutura, nas escolhas, na educação. Bom, toda aquela conversa anticapitalista que a gente precisa ter. Mas, sobretudo, agora eu vou focar num exemplo que a gente tem aqui em Floripa. Faz uns três anos que foi proibida o uso de carroças para trabalhos de catadores de lixo. E essa discussão, nossa, virou assim como se fosse um avanço. Florianópolis, a primeira capital a abolir carroças, né? E aí o que aconteceu na prática, Fernanda? Os animais foram abatidos, porque aí eles entenderam que os animais não tinham, né? Só tiraram ele de circulação, não tinha mais o que fazer, ficou um leva que leva nos cavalos e no final das contas eles foram abatidos. E não deram para os catadores de lixo uma outra oportunidade de fazer o seu trabalho. E nenhum outro trabalho, né? Então, ou seja, não foi pensado de uma maneira interseccional. Então, um avanço realmente feito, se a gente pensar na perspectiva isolada para os animais não humanos, talvez. E ainda assim, talvez, porque no final das contas os animais foram abatidos, né? Eles não foram levados para um santuário para viver a vida deles, boa. Então, mesmo a perspectiva animal. Mas ela é ainda mais falha porque, assim, na mesma cidade que a gente tem uma hípica e que está tudo bem usar cavalos para outros fins, a gente menospreza só uma situação de classe, né? Então, assim, é interseccional por quê? Porque, geralmente, junto dessa discussão a gente não percebe que termina também uma discussão de classe, né? Então, tá, vamos falar, primeiro, a situação dos animais que vão sair de circulação das carroças, mas vamos também falar dos outros cavalos que estão aqui nessa mesma cidade junto com o pessoal da classe alta, né? Não é só criminalizar e responsabilizar os indivíduos de uma classe social socialmente mais vulnerável, né? Então, por isso que eu acho que tem que ser interseccional. Esse é um exemplo, assim, que eu acho que mostra bem. Não gostou da minha resposta, Fernanda. Não, é que eu não sei se eu tenho que participar, os caras não me... Como é que é? A Capes corta o meu salão para continuar. Não, agora vai o Bonela, vai o Bonela. Senão eu vou tomar conta. O que você acha disso, Bonela? Você acha que é um avanço proibir as carroças por si só? Por si só, provavelmente não, né? Depende também do que vai ocorrer. Sobre a pergunta do Birajara, eu não tinha pensado na resposta que vocês deram, que eu acho muito boa, que é, bom, mesmo que fosse o caso, o ponto é olharmos para um mundo em que não há nem aquele equilíbrio ambiental, nem a preocupação séria com os animais e nem o equilíbrio social. Mas se disséssemos, como depois o Birajara comentou, que aquele quadro nos apontaria para atacar a causa, talvez ele teria um ponto, mas é porque, por outro lado, a outra resposta é que, mesmo naquele mundo ideal, haveria essa discussão. Se não houvesse, por alguma razão sociológica, deveria haver, porque o ponto da preocupação com os animais é que existem várias alternativas para organizarmos a sociedade. Por que que iríamos organizar a sociedade? Se existem alternativas que não envolvem causar dano, daquela maneira em que continuamos usar animais e tirar a vida deles, mesmo que precocemente ou não, e nesse sentido desrespeitar não só os seus interesses básicos presentes, mas a possibilidade de não terem o dano de cortar, né, usufruir os benefícios da existência. Não sei se o Birajara me entende, mas é como sugerir um ambiente equilibrado em que pudéssemos ter escravos, porque eles seriam bem tratados. Se o ideal não é apenas tratar bem, mas respeitar direitos, aquele quadro do Birajara está errado. Agora, pode ser que as pessoas não colocassem esse problema, mas se alguns alunos que eu já tive e tenho existissem naquele mundo lá, haveria essa discussão. o Birajara, esse é o ponto. As outras questões, para mim, são respondidas como respondeu a Alice, eu não tenho como discordar e acho que a contribuição dela é muito boa, teoricamente, porque ela avança a proposição de aspectos políticos e jurídicos que ainda não são muito claros e ela faz isso desenvolvendo bem o vínculo com a filosofia. E, na prática, ela acaba sugerindo também, esse é um outro aspecto muito interessante, o ativismo que eu chamo de razoável e responsável, porque o que tem de ativismo irrazoável que afasta agregar pessoas e que afasta resolver os problemas de uma maneira razoável, ou seja, tranquila e ponderada e reformista, no sentido de que temos que respeitar as circunstâncias, não adianta dar murro em ponta de faca, então, eu acho que a reflexão que ela apresentou aponta para esse ativismo razoável e estrutural, não só individual, e isso é um segundo ponto muito positivo, além da sua proposta de uma ética das relações, né, eu até achei que ia ser mais parecido com a ética do cuidado do dar lei e coisas desse modo, mas não é, e a ética das relações que recupera um pouco a ética clássica de integrar a política e as relações as relações políticas e sociais então também então mais uma boa proposta teórica brasileira ou que está aí sem ser conhecida se não for brasileira e esses são os três pontos, apesar disso eu acho que isso responde em parte o debate com o Fernando ou seja eu já estou dizendo que eu não entendo esse negócio de interseccionalidade e de juntar muitos pontos numa só pauta e de fazer o ativismo político sem uma preocupação séria em sermos realistas e em termos ponderações de efetividade, de custo-efetividade mas isso é uma história acerca de políticas públicas de saúde que eu estudo já há alguns anos a falta do realismo é a falta de uma análise séria do custo-efetividade de quais políticas públicas apoiar e desenvolver tudo envolve tempo e dinheiro eu não sei se vamos apoiar x ou y e não basta usar apenas intuições e os sentimentos muito menos ideias filosóficas para sozinhas para pensar esse aspecto político não sei se isso é um ponto já para questionar a posição da Maria ou não mas então tá com isso eu dou uma resposta saindo pela culatra e não respondendo ao Fernando eu teria duas ou três perguntas para Maria Alice mas o Marco levantou a mão já há mais tempo antes do Fernando e o Fernando com o moderador acho que não viu eu vi só que o Marco não ligou a câmera dele pode ser deixa eu passar agora ele ligou agora ele não vai parar de falar essa é uma boa a minha ideia a minha ideia não era falar muito não mas eu estava postando uma pergunta aqui mas a pergunta ficou longa na verdade não é uma pergunta é até uma objeção mas em todo caso tá ali mas eu vou tentar resumir primeiro que eu gostei muito na verdade o Alcima já é meu amigo de longa data não feriria os sentimentos dele se eu não tivesse gostado e disse que não gostei mas eu de fato gostei a Maria Alice eu não conhecia e me pareceu bastante eloquente e bem estruturado o pensamento cheguei a baixar a tua tese ali do repositório e parece um belo trabalho agora é claro que eu não concordo com vocês em muitos aspectos né então ainda que eu tenha uma identidade com a ideia da proteção não só aos interesses dos animais mas também a ideia de atribuir a eles direitos eu e em que pese o Fernando seja meu aluno de doutorado ele sabe que a gente tem algumas diferenças nesse sentido né eu o que eu queria levantar como objeção até pra pensar é a seguinte talvez eu não precise nem mesmo vocês eu tenho uma posição moderada mais próxima do Shelly Kagan mas mesmo vocês ou mesmo a Maria Alice e o Alcino que são inclinados a ampliar o escopo né e estender os animais não só como portadores de direitos correlatos a nossos deveres portanto deveres diretos de nossa parte para com eles mas também atribuir a eles pessoalidade eu por exemplo também não concordo com o meu amigo Darlê que disse que nós temos que estender o conceito de pessoas para os golfinhos e os chimpanzés mas isso vai ficar mais claro de tarde porque eu vou tentar resumir para vocês qual é a conclusão aqui eu e também a Bianca com puxar a Bianca para concordar 100% comigo mas mas a gente chegou a alguns consensos e embora o nosso a nossa apresentação nós não tratamos dos animais a minha inferência do que a gente produziu é que não é necessário incluir os animais no escopo das pessoas mas o fato de a gente não incluir animais não humanos animais né Fernando vamos para não criar confusão como pessoas nada disso implica que nós não possamos ter deveres diretos para com eles tá o conceito de dever direto é um conceito que a gente retirou de Kant Kant na verdade tem uma concepção bem clara a metafísica dos costumes inclusive é um bom uma boa referência para entender qual é a posição de Kant mas a concepção de Kant que acaba sendo clara ela não permite entender a semântica dos direitos em Kant não permite que a gente possa estender o universo dos portadores de direitos para os animais por conta da sua metafísica da concepção metafísica que ele tem sobre o que são pessoas mas podemos deixar de lado essa metafísica de Kant e ficar só com a semântica e interpretar a semântica de Kant a partir de autores um pouco melhores e mais claros como o século XX Wesley Lincoln Rofel que tornou isso mais claro então deixando claro qual é o ponto de vista que eu queria colocar para vocês eu penso que quando a gente fala em deveres diretos nós estamos falando correlatamente em direitos eu tenho um dever direto para com alguém se esse alguém tem um direito para comigo e ter um direito é isso não é invenção minha isso vem do Joel Feinberg vem de uma interpretação da tese Rofeldiana do Wesley Lincoln Rof no início do século XX ter um direito é ter a condição de poder exigir algo de alguém então claro que o Rofeld interpretou isso como direitos legais Hart sabia disso usava isso interpretou isso no contexto dos direitos legais mas o Feinberg disse que nós podemos interpretar isso no contexto dos direitos morais também então ter um direito moral ou legal estar em posição moral ou legal de exigir algo de alguém e disso se segue um dever correlato isso é um dever direto deveres indiretos são aqueles deveres que eu tenho para com uma outra pessoa uma terceira parte que é a tese do Kant nós podemos ter deveres diretos para com os animais inclusive teve uma apresentação no grupo de apresentações de manhã que lembrou isso então por um Kant nós podemos ter deveres para com a natureza para com os animais mas esses deveres são indiretos porque são deveres para conosco esquece isso eu acho que o meu ponto só é dizer o seguinte eu não preciso aceitar a tese de que eu tenho dever direto para com animais e necessariamente reconhecê-los como pessoas o meu exemplo que eu botei ali eu estou eu estou na meu quarto e tem árvores aqui que eu olho eu posso enxergar um passarinho e posso me imaginar como se fosse um moleque com uma funda né e é plenamente admissível que eu possa aceitar que esse passarinho tem um dever um direito para comigo eu tenho um dever direto para com este passarinho o dever direto é sempre para com este tá aquele passarinho que eu estou vendo ali na árvore entende eu tenho um dever para com ele de não atirar essa funda na cabecinha dele destruir e derrubar ele e não preciso aceitar que ele seja pessoa ou seja não há nenhuma necessidade semântica de que eu reconheça que o animal individual tem um direito para comigo no sentido moral e até mesmo legal eu posso construir um sistema jurídico em que animais tenham direitos para conosco nós temos deveres diretos para com eles e eles não sejam pessoas tá por quê porque há menos que a gente construa o conceito de pessoa dessa maneira mas isso eu acho que a gente encorreria num risco que é o risco que cometeu o que o Joel Feinberg chamou de uma falácia legalista que é retirar um conceito que é o conceito de pessoa que tem um certo sentido forense o próprio Locke reconhecia isso e usar esse conceito para aumentar a força retórica do nosso discurso contra fazer certas coisas como por exemplo dar fundaço nos passarinhos eu acho que nesse sentido a gente cometeria assim uma falácia legalista porque a gente não estaria a gente estaria se afastando do sentido ordinário do que nós entendemos por pessoas nas nossas relações ordinárias comuns tá ou seja eu não preciso achar que um passarinho indeterminado numa selva tem um direito sobre qualquer caçador que lá entre como sendo uma pessoa entende para achar que nós podemos reconhecer que esse caçador age não só errado ele não só ought not to kill the bird ele has a duty of not killing the bird que é diferente ou seja eu posso até aceitar que ele tem um duty de não matar o passarinho mesmo que o passarinho não seja uma pessoa mas Marco então como você inclui os seres humanos que são muito pequenos ou que são deficientes mentais ou que são idosos senis e que não tem como respeitar o seu direito nem entender o seu direito eles não são pessoas é mas é que os indivíduos eles têm direito de representação ou se não você tem não direito deles eles têm direitos ou melhor eles têm direitos indiretos que nem um passarinho ou eles têm direito mas o passarinho não tem dever indireto eu estou defendendo que ele tem direito não o passarinho não tem dever e nem os bebês recém-nascidos e muito menos as pessoas deficientes sem capacidade de poder assumir responsabilidade eles não têm deveres mas eles são portadores de direitos entende? então o passarinho não não esses indivíduos humanos são por quê? são porque eles são seres biográficos não vou defender isso de parte eles são seres que têm a nossa biografia tem que defender agora os animais não têm biografia meu conceito meu conceito de pessoa é puramente sociológico pessoas são seres entidades forenses elas têm uma natureza elas estão envolvidas em um ambiente é um conceito sociológico eu não estou criando um conceito moral de pessoa para falar de pessoa eu poderia como faz o Fein como faz o Frankfurt como faz o Alcino mas tem um outro conceito mas não é um conceito ordinário se eu estou falando ordinário você está usando dois conceitos em momentos eu posso você tem que usar o mesmo conceito então não, não por isso que eu prefiro usar o conceito ordinário no sentido ordinário eles são pessoas? os anencefalos também são então os animais são também os animais não os animais são bichinhos são bichinhos não são pessoas são os casos marginais por quê? eu já posso explicar melhor de tarde porque eles não têm uma biografia não, mas esse já não é o Marcos vai ter uma palestra depois é um passarinho indeterminado mas esse já não é um conceito comum de pessoa por isso que eu falei que você está mobilizando conceitos diferentes a hora que você quer dizer que certos seres humanos são pessoas você usa o conceito comum a hora que você quer dizer que os animais não são pessoas você não usa mais o comum você usa o forense Alcino deixa eu interromper vocês um pouquinho é que a gente já está com o horário avançado e a Maria Alice queria falar um pouquinho vamos deixar ela falar um pouco claro muito obrigada já que o professor Marco vai ter depois tempo para desenvolver o que ele acredita eu queria aproveitar a oportunidade então para fazer algumas distinções sobre o debate que o professor Marco colocou aqui primeiro eu acho que é importante a gente saber como o professor Marco mencionou mesmo em Hart ele já trabalhou isso direitos não significam só direitos correlatos direitos para o Hart tem uma uma fundamentação que tem a ver com liberdade liberdade não é só liberdade moral liberdade é também uma liberdade prática de movimentação por exemplo e aí nesse sentido a gente pode falar de um direito de benefício de todos aqueles que tem algum tipo de liberdade mais básica foi aí que eu tive com o meu orientador Delamare a ideia de trabalhar a partir de Hart a ideia de direitos porque Hart numa nota de rodapé falou bom esse sentido de liberdade mais geral e pragmática não é exclusiva aos humanos então acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar que quando a gente fala através de direitos direitos não realmente precisam ser correlatos outra coisa é a fundamentação ética que a gente vai fazer eu por exemplo escolhi uma fundamentação ética das relações que trabalha com pessoalidade mas existem muitas outras fundamentações éticas que consideram moralmente sem integrar que aquele outro seja uma pessoa e aí nesse sentido eu não preciso nem falar que os humanos são pessoas posso falar de uma consideração moral descolada com uma pessoalidade no meu caso enquanto pesquisadora eu acho importante unificar porque a gente ganha força para falar então de uma filosofia política que é capaz de desenvolver debates um pouco mais acertados singulares que dê conta de coisas mais robustas no campo prático também e que dê conta da gente falar então de um diálogo internacional um diálogo intercultural um diálogo que é possível ser feito por todos e pensando então a relação com os animais e por isso não é pensar deveres acho que essa é uma coisa muito importante eu escolhi uma metafísica de uma ética não principialista por isso porque não quero falar de deveres simplesmente de responsabilidade de um agente eu acho que para falar de direitos positivos na perspectiva que eu desenvolvi que foi diferencial da minha tese foi justamente trabalhar que direitos então precisam ser desenvolvidos num campo prático dentro de um espaço de comunicação dentro de um de um espaço de solidariedade é isso só para contar para vocês um pouquinho quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que eu desenvolvo então é isso nosso tempo acabando aqui eu tenho mais uma questão aqui no lado que também condiz com as carroças né também mas acho que dá um tempinho ainda a Vera Lúcia acredito que a Maria Alice que neste assunto come muito se não todos os demais trata-se de não instrumentalizar política e partidariamente as ideias e ações é extremamente nocivo os ativizos partidarizados uns querem tirar as carroças das ruas outros querem tirar os puro sangue das hípicas na verdade quem está preocupado realmente com os cavalos gente desculpa eu acabei de voltar caiu a minha conexão eu só escutei hípicas acredito que a Maria Alice nesse assunto como se não todos os demais trata-se de não instrumentalizar política e partidariamente as ideias e ações é extremamente nocivo os ativistas ativismos partidarizados uns querem tirar as carroças dos outros e outros querem tirar os puro sangue das hípicas na verdade quem está preocupado realmente com os cavalos é acho que já é um comentário eu concordo é isso aí mas só para finalizar que eu quis quer que eu fale um pouco mais sobre isso eu quis manter a pose ali do eu acho que é importante a gente recuperar quando eu falei assim dessa passagem porque eu comecei por exemplo falando do conceito de pessoalidade do Tom Rega que vem de uma ética do dever para a gente já não ficar na discussão do dever para a gente já passar para outro campo e aí logo em seguida eu falei do benefício que o consequencialismo faz em dizer que nós não tenhamos tabus é quase uma crítica a um tipo de ética religiosa não a gente tem que discutir certas coisas não existe nada sagrado que a gente não vá discutir eu acho que isso é importante para a gente pensar no campo prático então nesse sentido pensar no campo político e pensar nos interesses do cavalo mas também no interesse das pessoas de outras classes e de toda estrutura é importante a gente pensar também não é só dizer não mas é só o cavalo o cavalo é feliz assim ou assado a gente tem que fazer um diálogo interdisciplinar para entender também o que o cavalo precisa para de fato dar juiz a uma ética das relações não impor acho que é é isso que eu queria desenvolver na minha tese e eu queria contemplar aqui na minha fala para vocês que é algo que extrapola essa noção de dever que é pensar então em diálogo então tá explodiu o tempo eu peguei falar rápido tu tem que ir lá para outra Marco bom eu queria agradecer ao Alcino agradecer a Maria Alice obrigada Alcino obrigada Maria Alice eu ficaria 10 horas aqui eu me comportei eu também queria fazer algumas intervenções eu também queria mas eu vou te visitar lá para a gente conversar tá bom obrigada espero eu quero agradecer a todos vocês especialmente a Maria Alice dizer que eu concordo com as últimas respostas completamente com a Maria Alice e que agora na gravação por isso que não puder muito interessante muito informativo para o tema da ética animal foi muito bom e eu parabenizo a todos que bom que bom participar desse momento obrigada gente obrigada Alcino então tá pessoal só para fazer um convite para a próxima para a próxima conferência que vai ser agora às quatro e meia vai ser a mesa redonda quatro e neuroética e o problema da pessoalidade seria uma seria a nossa representação de pessoa uma ilusão determinada em nosso cérebro a gente vai ter o Darlene Dallaiol da Federal de Santa Catarina a Bianca Lima Andrade aqui da Unicinos do grupo trolley o Marco Antônio Azevedo nosso coordenador e a Marcely Coelho do Rosário que está aqui com a gente também então quatro e meia o pessoal pula para lá a gente vai dar segmento e mais uma vez obrigado Bonela obrigado Maria Alice obrigada a gente continua eu que agradeço parabéns tchau